Boa tarde, pessoal! Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Peraí, então... Pronto, vê se melhorou agora um pouco Vê se melhorou agora Eu tinha... Só fui mudar a internet aqui Só tô esperando a professora aceitar aqui Opa! Tudo jóia? Boa tarde! Melhorou a internet aí, pessoal? Pode comentar aí se... Se deu uma melhorada, se não tá travando Ainda tá cortando Tá cortando um pouco? Mas eu acho que agora vai melhorar Acho que pronto Tá Boa tarde a todos, pessoal Igual eu tava me apresentando aqui Meu nome é Rodrigo Faço parte da equipe VSL A gente trabalha, tá fazendo um trabalho aí Na parte de agricultura de precisão Ministrando curso, treinamento Para a empresa Para o pessoal da graduação A gente já vem com Bastante curso aí Agora a gente deu essa Deu essa pausa aí Por causa dessa pandemia Que tá acontecendo aí E aí a gente resolveu fazer uma live E convidando a professora Pra falar um pouco sobre Variabilidade espacial Pra tá explicando pra gente Vocês podem fazer pergunta A live é bem aberta Qualquer dúvida que você tiver Professora, eu gostaria que a senhora Se apresentasse pro pessoal Falar qual que é o seu trabalho Qual que é o projeto Que vocês desenvolvem aí Pra gente ir conversando Tá bem, então Então boa tarde aí, Rodrigo O pessoal da VSL E quem vocês atendem, né Aí no Mato Grosso Meu nome é Gisele Ingrid Gadotti Eu sou engenheira agrícola Formada na UFPEL Fiz mestrado Na área de ciência e tecnologia de sementes Trabalhei um período Na iniciativa privada Retornei pro doutorado E acabei ficando Passando como Na seleção Pra professor aqui, né Então a gente tem Essa atuação, né Nós atuamos então Na pós-graduação De ciência e tecnologia de sementes Aqui na UFPEL Que tem mais de 40 anos aqui, né Então ela é bem Já tem um know-how do mercado Bastante forte, né E a gente também está No programa de pós-graduação Em ciências ambientais Que é o programa mais novo aqui Bom, quando entrou então Essa, como sendo engenheira agrícola Isso sempre me chamou atenção A tecnologia no meio rural, né Uma coisa que a gente sempre procurou, né E desde os anos 2000 Aí a gente entra de alguma forma Em contato com a agricultura de precisão Ou a agricultura 4.0 Ou seja, a agricultura digital São um pouco diferentes Mas a gente entra em contato, né Então há três anos atrás Quando o laboratório de agrotecnologia Foi aberto, né A gente já estava conduzindo Então trabalhos nessa área Vamos dizer assim, né A gente trabalha com pesquisa científica Então é um pouco diferente com vocês Que trabalham com consultoria A gente tinha várias dúvidas Por exemplo, de tamanho de grid De como trabalhar na área de sementes Propriamente dita, né Porque vamos entender um pouquinho, né Quando a gente começa a entrar Na área de agricultura de precisão Há necessidade de entender Qual é a variabilidade espacial E temporal, muitas vezes Do ambiente que a gente está trabalhando Que aspectos, né Como que a gente pode, então Trazer Porque a agricultura de precisão É uma gestão, né Do meio produtivo, né Essa é a realidade, né A gente sabe que os produtores Têm muitos dados E na área de sementes Eles são extremamente criteriosos Até porque o Ministério da Agricultura Cobra muito, né Mas muitas vezes esses dados Não eram espacializados, né Não eram georreferenciados no detalhe Então a gente acreditou Que a agricultura de precisão Poderia trazer várias informações Dessas para a gente, né Então a primeira coisa Que a gente teve, assim A ideia foi ver Bom, tem variabilidade espacial Então a turma aqui Da pós-graduação O professor Vilela Teve seu primeiro orientado Que atualmente trabalha Na UFSM em Santa Maria O doutor Matione Começou nessa linha Depois a gente teve O doutor Alexandre Gazola Que trabalha no agro Sementes rastreadas Também trabalhou com isso Então dois trabalhos com soja Depois a gente teve o trabalho Da Marciabela Correia Que foi trigo e soja também E depois a gente teve um trabalho Com a Jota Basso Em Rondonópolis Com o César Castelhanos, né Então nesses Depois de 2012 A gente vem conduzindo Esses trabalhos Até o momento, né A gente tem agora Um trabalho com arroz Que ainda está sendo conduzido Que é essa questão Do corte a terro Aqui que se faz Na sistematização do arroz E essa influência De georreferenciada Vamos dizer assim, né Então na verdade As linhas aqui Foram e estão sendo Mais ou menos nessa linha Que bacana, professor Quando a gente fala Em variabilidade espacial Para ser mais específico Quais seriam mais os atributos Que vocês trabalham Nessa variabilidade espacial Desde fertilidade do solo Até produtividade Todos os nutrientes Para vocês terem esse parâmetro Então, a gente começou Com o típico, né O típico é Atributos químicos Né A gente viu que tem Uma variabilidade moderada Mas ela não é impactante Porque pense o seguinte, tá Rodrigo A gente trabalha com áreas De campos de semente Então em tese Uma empresa sementeira Ela preza muito Por aquele campo Ela gasta, né Ela, vamos dizer assim Não é um gasto, né É um investimento Maciço Para aquele campo Produtivo Porque semente Se faz no campo, né Então A gente entendia Que atributos químicos Essas diferenças Seriam Um tanto A gente não esperava Que tivesse Muito impacto Em atributos químicos Então a variabilidade Ou aplicação Via taxa variável De produtos químicos Específicos Vamos assim, né Para a nutrição vegetal Para a fertilidade Não é algo Que chama muito a atenção A variabilidade É muito moderada E numa relação Custo-benefício Você não ganha com isso Muito diferente Talvez Numa área de grãos Que não é tanto Meu métier Que muito provavelmente O produtor Trabalha mais Ajustado E aí então Faz Algo ser Muito forte Para ele, né Pensando também Que as áreas De sementes Tem uma rotatividade Assim Então A gente sabe Que variabilidades físicas Seriam algo Muito interessante A gente tem visto Isso nos trabalhos Dos Estados Unidos, né Que as variabilidades Químicas Não dão tanto impacto Mas variabilidades físicas Do solo São muito interessantes Então Drenagem Resistência A penetração Né Coisas Condutividade elétrica Né A turma da Cana Em São Paulo Está provando também Bastante isso, né Que essas características físicas Sintam Trazendo algum tipo De impacto Na profundidade De solo Então isso também É uma coisa Bastante interessante Que quando a gente Trabalha Com plantio Sobre palha Sobre palhada Plantio direto Como queiram chamar A gente tem isso Um tanto Já alicerçado Dependendo do produtor Quantos anos ele trabalha Com plantio direto Ou não, né Então essa variabilidade Então Então para ser específica Na área de sementes A variabilidade É em cima de qualidade Fisiológica Que é o nosso Produto final Então Germinação Vigor Né Então A gente O próprio teste A análise De germinação Né Quando a gente vê A variabilidade espacial De germinação Ela não é Tão assim Também marcante Até porque é um teste Feito muito Em ótimas condições Mas quando a gente Vai para um teste de vigor A gente tem dados Bem Bem razoáveis Sabe Ele dá bastante Informação E é o que traz Assim De mais atenção Para a gente No Né Quando a gente Diz para o produtor Né Professora Tem uma pergunta Aqui Do Victor Se a argila Ela influencia Bastante Nessa variabilidade Se o teor De argila Sim Sim Tem uma Correlação Entre argila Né E E produtividade A gente vê Bastante Isso No caso Da gente Assim A gente Também Consegue Ver Que argila Tem Tá Também Intimamente Ligada Com matéria Orgânica Né Então Também Tem algum tipo De correlação Mas como eu disse Mas como eu disse Para vocês Anteriormente São correlações Moderadas Né Nada de altas Correlações Né Altas variabilidades Então A gente A gente trabalha A gente trabalha Muito em cima Da dependência Espacial Tá Rodrigo Então assim Não dá Para trabalhar Com a agricultura De precisão Né E não Entender O que é Dependência Espacial Né E aí Todas as Consequências De variogramas Semivariogramas Né Essa Compreensão Porque não adianta A gente Interpolar E mostrar Um mapa bonito Porque na verdade Né Convenhamos Que Quando a gente Tem uma matriz De dados Né Latitude Longitude Alguma informação Germinação Vigor Ou Areia Ou argila E a gente consegue Interpolar Isso Então fazer Uma matriz Né De uma matriz Fazer Um algo Vetorizado Tecnicamente Matemática É Né É fácil A questão toda É que essa Informação Realmente Traz Ganho Né Ao Produtor Né Então a gente Necessita Né As pessoas que trabalham Com a agricultura De precisão Necessita entender Né Essa dependência Espacial O quanto Essa E muito mais Né Porque na verdade A dependência Espacial Muitas vezes A gente tem que Entender O histórico Daquela Propriedade Né Quanto mais Anos Mais safras A gente tiver Melhor Para compreender Isso Né Porque além Da variabilidade Espacial A gente vai Para a variabilidade Temporal Que é Que é Que é algo Extremamente Importante Né Porque se você Tem isso Durante Os anos Seguidamente Em safras Você consegue Controlar Isso Antes Né Então Então A gente Tem algumas Correlações Né Mas a gente Tem que ter Informação Então Para ir Para um Produtor Então Qual a maior Dificuldade Da gente Na pesquisa Né Ter continuidade Nas Nas análises Até porque O produtor Muda Naquela área De um ano Para o outro Então a gente Não tem Continuidade E muitas Vezes Ele não Tem Dados Anteriores Para estar Georreferenciados Para trazer Para a gente Então a gente Não consegue Interpolar Né E O produtor De sementes Ele Tem uma Rototividade Muito alta Né Na área Né Por uma Questão De pragas E Né Plantas Sementes Né Mas Para quem Trabalha Com consultoria Né Quanto mais Dados Mais a gente Compreender Mais o histórico Aquele sentimento Do produtor Daquele talhão Ele tem um sentimento Que aquele canto Que Né Então Bom Onde há Fumaça Fogo Né Então a gente Tem que Olhar Para ali Né Quanto maior O número De informação Hoje em dia Na propriedade Melhor É para Tomada De decisão Para poder Compreender Aqueles dados Né Que você Está trabalhando Então É Na verdade Assim O O produtor Né Então quando a gente Chega para um Produtor Né Então Por exemplo Né Nos trabalhos Tradicionais Né Os grids São muito justos São grids De 30 Por 30 Por exemplo É humanamente Impossível Né Assim No sentido Econômico Né De isso Ter viabilidade Né E aí O produtor Diz Não Eu não vou Mostrar De 30 Em 30 Né Não dá Né Não tem Economia Né Aí a gente Vai para a área De vocês Para a área De consultoria Principalmente No cerrado Por exemplo Que tem Aquele Planaltão Um tapetão Né E a gente Vê o pessoal Trabalhando Com 5 10 Hectares Né Por grid Né Por ponto Né O que assusta Bastante a gente Porque Né Tem que entender Que Que a variabilidade De solo Existe Né Não há como Né Em 10 hectares Tu não tem Alguma mancha De solo Claro que tem Uma questão Econômica Isso E a gente Tem que avaliar Essa questão Econômica A gente Viu Então Que a gente Tem Possibilidade Então Essa variabilidade Esse alcance Dos dados Da gente Aí trabalha Entre 200 E 700 metros Tá A variabilidade Dos dados Aí De campos De produção De semente Germinação Teste Invergente Envelhecimento Acelerado Bom Teste Do tetrasóleo Gira em torno De 200 A 700 metros Então veja Que a gente Tem que fazer Grids Que sejam Menores Do que isso Né Então Um grid De 100% 150% 150% 150% Já facilita Um pouco Então um grid De um hectare Já é mais interessante Mas quando a gente Tem um produtor De 20 mil hectares Ele não quer Fazer 20 mil Pantos Né Então ele vai Entrar Com a agricultura De precisão Um pouco Com um pouco De Assim Sem pressa Né Até pra conhecer Fala Eu falo demais Geralmente O pessoal Trabalha com 3 De 5 Mesmo Até 10 hectares Aqui na Na nossa região Né Mas o pessoal Bate muito em cima Disso aí Por causa do custo Também Né E assim É algo Que É novo E não é Né Essa parte De agricultura De precisão Porque os produtores Estão mais Ficando mais Tecnificado Hoje em dia Né Então Alguns ainda Fica meio Receioso A essas Tecnologias Até uma Uma dúvida Que a gente Queria perguntar Também Como que está Sendo a adoção Dessa parte De Agricultura De precisão Dessa agricultura Digital Para os produtores De semente Como que eles Estão Estão se adequando A isso Está tendo Muita resistência Ou eles Querem fazer Conhecer Né Isso também É um dos gargalos Não O produtor De semente Ele geralmente Está sempre Na vanguarda Né Eles Bom Vamos assim Né Então Monitor de rendimento Já tem há muito tempo Né Então a colheita Com variabilidade Já é De bastante De longa data A questão Da colheita É que tu já tem O resultado final Né Para mim Ela está no final Do ciclo A colheita É o Tu até pode iniciar Um novo ciclo Baseado nessa colheita Né Mas na verdade Ela já é Um concluinte Né Porque a gente tem A gente não pode esquecer Que a gente trabalha Na área agrícola E os riscos Associados ao ambiente São enormes Aqui no Rio Grande do Sul Por exemplo A gente teve O estresse hídrico Como Nunca antes Né Há muitos anos Atrás Então Não adianta Entende Tu pegar um mapa De produtividade Do ano anterior Para vir para esse ano De estresse hídrico Né Ele é Um ano Um ano atípico Né Então na verdade O que que acontece Na área Na área de sementes Né Na área de De Produção de sementes Propriamente dita Né O produtor Quer muito saber O que ele colhe Tá Porque Semente se faz No campo Tá Não adianta Levar para a UBS Né Para a Unidade de Beneficiamento De sementes Algo que não vai ser sementes Né Ele leva isso Para Para o grão Depois É caro Para ele Entende Então se a gente Conseguir fazer Um mapa de colheita Tá Para Que ele colhesse O que ele tiver De maior qualidade Pisiológica Ali É o excelente Para ele E isso a gente Consegue fazer A questão toda Está Né Numa questão De análise De sementes Né A gente precisa De análise De sementes Mais rápidas Né Então a gente Sabe aí No Mato Grosso Tem a Prosmate Que é a Associação De produtores De sementes Aí que é Super forte Tem um laboratório Imenso Aí faz Pre-testes Em colheita Né Mas eles fazem Pre-testes De talhão Inteiro Não georreferenciados Posso estar errada Tá gente Porque não sou Aí da região Não vejo isso No dia a dia Tá Mas pelo que a gente Conhece Então o que que acontece Se a gente consegue Fazer um mapa De colheita Para o produtor Né Aqui no teu talhão Vamos dizer assim Todo o norte O nordeste Da área Cole tudo Tudo isso aqui Vai estar acima De 90% De germinação E o sul Espera Cole como grão Tá Ele colhe Próximo da maturidade Fisiológica Com alta qualidade Né E consegue fazer Com que aquele lote Seja prêmio Então ele ganha Né Ele agrega valor Aquele produto Né Colhendo um produto De mais qualidade Né E ele consegue Dar um produto Final Para o produtor Melhor ainda Né Então Pensa Se a gente Tivesse Se tem alguma Doença de solo Né Ou alguma coisa Do tipo Assim Né Que Faça Com que tenha Uma diferença De qualidade A gente podia Segregar Isso para ele Antes Né Mas isso tem Que ter A agilidade Do processo Da colheita Então O que está Acontecendo Com a gente É que a gente Tinha colheita Bom Eu tenho muito Mais idade Do que vocês Quando eu comecei A estudar Era 45 50 dias Né Então agora A gente tem 30 20 dias 15 dias Para colher E isso é É gigantesco A pressão Em cima Do pessoal Da colheita Né Dos responsáveis Pelos equipamentos E pelas máquinas Mas a questão toda É Se a gente conseguir Quando é grãos Talvez Isso não é importante Mas para sementes Se a gente conseguir Segregar Já no campo Tá Então Dá uma separada Exatamente Tu consegue Gerir O teu recurso Melhor Para grão Tu pode colher Mais tarde Tu não precisa Colher na maturidade Fisiológica Entende Né Então tu não Precisa colher Com 18% A soja Com 22 24 arroz Tá Tu pode colher Mais tarde Né Então esse armazenamento De campo Não é tão Prejudicial Mas no entanto Sementes Quanto mais tu colhe Perto da maturidade Fisiológica Maior a qualidade Tu tem Então isso Isso Se Né Vocês Então e a gente Como Estudando o tema Dar pra vocês Uma ferramenta Do qual Isso Isso é viável Né É bastante interessante Então a gente fez Vários trabalhos Por exemplo Né Teste tetrazólio Né Informação de teste Tetrazólio Te dá Por exemplo O quanto De percevejo Danos por percevejo O quanto De dano Por umidade Né Então se você Consegue Enxergar Isso A gente Avaliou Né Essa Variabilidade espacial Até o armazenamento Então quanto mais Informação Eu tenho Né Mais eu consigo Trabalhar com aquele Lote de forma Melhor E dar um produto Melhor Pro Pro produtor Né Sim Porque aí você consegue É Dividir esse erro Né Conseguir Você consegue ver Aonde Em cada processamento Aonde que está acontecendo Né Esse erro Então você consegue Acompanhar cada etapa Ali desde De a colheita Até o Beneficiamento Então Isso é Bastante importante Também Quando se trata De sementes Né Professora Tem uma pergunta Aqui também Só para Pegar o gancho Aqui que é Sobre Molibdênio O Luiz Diz que Nas análises Foliares Elas Demonstraram Em baixos níveis Isso pode Pode Alterar Essa variabilidade Bom Vamos lá Né A gente tem que Entender Isso é muito mais Uma aula de Inertilidade Do que outra coisa Né A gente sabe Que A A A planta Ela precisa Ter Os seus Mínimos De nutrientes Necessários Se a gente tem Um mínimo De micronutriente Nesse caso Que é o molibdênio A gente está Afetando Produtividade Muito Provavelmente Porque o molibdênio Está em muitas Cadeias Depois Fisiológicas Né Vai Vai Prejudicar Isso Mais pra Frente Mas a gente Não fez Assim Específico De micronutrientes Como o molibdênio Tá Até porque Os testes Há Grandes Estudos Com tratamento Com silício Molibdênio Então Na verdade Não há Um dado Assim Como eu disse Antes As análises Químicas Se demonstraram Com dependência Espacial Moderada Por quê? Porque Claro que Num campo De sementes Os macronutrientes Estão sempre A mais E micros Podem acontecer De ter alguma coisa De micronutrientes Mais baixo Mas na verdade O produtor De sementes Ele já vê Isso Já em análise Poliar Então vamos falar Já que a gente Falou de análise Poliar É interessante Fazer Índices De vegetação Em sementes Tá Como Enfim Qual a técnica Que vocês acharem Melhor Ndvi Ou Um Algum Tipo de equipamento Que Que vai passando Pela lavoura E vai lendo Ou Um sensor 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 Sim Eu não queria Falar marca Mas sei lá Um green seeker Ou enfim Depende da tecnologia Que o produtor tem Então há também Por exemplo Amostras Que a gente pode Fazer a mão Tem equipamentos Pequenos De baixos custos É interessante Ver isso Até porque Muitas vezes Está correlacionado Com o enchimento De grão Então vamos pensar Em um trigo Uma folha bandeira Com índices De vegetação Baixa A gente vai ter Ela é muito Responsiva No enchimento De grão Então isso pode ter Algo bem Correlacionado Então é interessante Fazer Mesmo que Há uma grande Complexidade Em se fazer Esse tipo De trabalho Mas a gente tem aí Vocês também trabalham Com drones Com imagens Não precisa ser Imagens orbitrais Mas imagens De baixo campo É possível Fazer muita coisa Com índice de vegetação Isso realmente É bastante interessante E é interessante O índice de vegetação Porque tu pode Passar várias vezes No campo Então tu vai Enxergando Aquele campo Monitorando ele Então Isso é Bastante interessante Principalmente Em sementes Do qual a gente Quer Que tudo Esteja No máximo De qualidade Inclusive A gente vai Vamos postar Hoje ainda No Instagram A gente Pegou Fizemos um mapa De aplicação De dois Dois adubos Diferente E depois A gente fez O monitoramento Pelo Índice de vegetação Com o NDVI E a gente Teve Depois o mapa De produtividade Então a gente Consegue acompanhar As três etapas E consegue Ver o resultado Nitidamente Da diferença Que um micronutriente Faz Na soja No caso Aqui era soja Então assim Ficou muito bom Esse trabalho E a gente Conseguiu observar E fica bem claro Mesmo Onde foi Onde foi Cada adubo E geramos O NDVI A gente Consegue ver A mancha Certo E no talhão E agora Na colheita A gente conseguiu Gerar o mapa De colheita E consegue Observar Também A diferença Nítida Então você consegue Pegar Desde o adubo Acompanha Acompanha Toda a cultura E tem No final Ainda Que é o mais Importante Que o produtor Gosta de ver Que é a parte Da rentabilidade Mesmo Que é o que Mais interessa A gente consegue Mostrar A diferença Que teve Na produtividade Foi bem significativo Foi muito bom Aí a gente vai até Divulgar esse trabalho Agora Nós vamos divulgar Ele Vamos até dar Uma postada Hoje Para o pessoal Conhecer E assim São coisas Que a gente consegue Fazer Gratuitamente Igual a gente Que trabalha Com curso Aqui na região A gente utiliza As imagens De satélite Gratuita Do Ciber Do Sentinel Que tem Resolução Resolução Boa E assim Tem uma frequência Bem bacana Também Para monitoramento E Trabalhamos Com o Programa Que a gente Gera toda a imagem E gera o mapa Para aplicação Também Taxa variável Tudo Com programas Gratuito Então assim Falta A gente Pegar esses dados Para trabalhar Mesmo Não precisa nem Você fazer Um investimento Alto Como o pessoal Sempre fala O investimento Mais alto Que o produtor Faz É da máquina Então Às vezes Ele já Tem a máquina Ali na fazenda E acaba Não usufruindo Que a gente Tem toda Essa gama De opções Para mim Esse é o maior Problema do produtor Ele tem muita Informação Mas ele não tem Tempo Para sentar Ele não tem Alguém Dentro da fazenda Ou da propriedade Para fazer isso E muitas vezes Eu realmente Acho que ele não deve ter Porque Tu imagina Ele tem que treinar Uma pessoa Ele tem que ter Software para isso Ele tem que ter Um computador Com capacidade Então Contrate Consultoria Eu acho que A agricultura de precisão Vai viver em cima De consultoria Bom Se vai ser em cima Do mapa gerado Valor para o mapa gerado Se vai ser em cima Da produtividade Que a pessoa ganha É uma questão De negociar O produtor Negociar Com o consultor Mas Realmente Eu acho que a consultoria É um caminho Muito interessante Porque o produtor Ele tem muita Informação guardada E muitas vezes Ele perde isso Então quantas vezes A gente já viu Que o cara tem Um pendrive Lá na colhedora E aí está Aquele pendrive Está no segundo Terceira safra Gravando o dado Em cima Então perdendo Muito dado Isso Isso é É uma pena É uma pena Porque A gente tem que encarar A agricultura E mais A agropecuária Porque a agricultura De precisão Também pode atuar Muito na pecuária Eu acredito Muito nisso A gente A gente tem que encarar Como uma indústria Não no sentido Ruim de indústria No sentido Que a indústria Tem controles Tem Tem dados Diários Tem Tem controle Custo Então a agricultura De precisão Na verdade Vem muito Para isso Vai trazer Muita informação E vai ajudar O produtor Uma área Com um risco Tão grande Como é a agricultura Agropecuária A gente não pode Viver Numa obscuridade A gente tem que ajudar A nossa Digo nós técnicos Engenheiros agrícolas Agrônomos Tecnistas Veterinários Enfim Ciências Agrícolas Tanta gente Que trabalha Nessa área Meteorologistas Enfim Engenheiros De alimentos A gente tem Que ajudar A área agrícola A ser cada vez Mais eficiente E diminuir Cada vez mais risco Essa Tem que ser Uma ideia Em conjunta De quem é técnico Não dá para fugir Muito A gente tem que trazer Solução Para quem está No campo Para ser mais eficiente E hoje Querendo ou não Os produtores Já lidar Com a propriedade Já mudou muito O sistema Igual antigamente Já trata Uma cultura Igual a pastagem Já tem muita gente Que trata Como uma cultura Mesmo Que aduba Já tem evento Teve um evento Aqui em Cuiabá Mesmo De monitoramento De pastagem Para fazer Adubação Então assim Querendo O pessoal Está entrando Nessa era digital O pessoal da pecuária Também E a agricultura E esse eu acredito Que seja o caminho Para os próximos anos Já estamos vivendo isso Rodrigo Na verdade é o seguinte Isso entrou Anos 70 E talvez o professor Molim Seja a melhor pessoa Seja a tabaco Cerbasa Semana passada Mas para contar A história da agricultura De precisão Mas na verdade A gente já tem Muitos anos Com a agricultura De precisão No Brasil A gente sabe Por exemplo De grandes fazendas Que são Testes Testes de campo De empresas grandes John Deere Tem um parceiro Muito forte Dentro do Brasil Fazendo testes Então na verdade A gente O que falta Para a agricultura De precisão Talvez baratear Um pouco Um pouco Os equipamentos Talvez Difundir melhor As informações Tirar dessa ideia Que é uma coisa Impossível Humanamente impossível Que não dá Que é caríssimo Na verdade Há possibilidade Há possibilidade Por exemplo De ser aplicada Para pequenos Produtores Também O intuito Da live Não é essa Mas a gente Sabe que por exemplo Quem trabalha Com frutíferas Tem um retorno Bastante interessante Então a agricultura De precisão Ela tem que Ser difundida E por causa disso Que eu achei Tão interessante O pedido de vocês Para a gente conversar Porque tem Essa possibilidade Então Estamos aí Para ajudar No que for possível Sim A gente tem E o bacana De ver É que Quando Acontece A gente sempre Está fazendo Os cursos E a pessoa Faz E passa Uma semana Ou duas Fala assim Cara Eu achava Que isso era Coisa de outro mundo Achava que Precisava de ter Coisas muito caras Para fazer E hoje A gente já está Aplicando isso aqui Na prática E já está trazendo Um resultado Bacana já Então assim É bem satisfatório Isso também Que legal Mas vamos voltar Lá Então Na verdade A gente Consegue Então O ponto Chave Dos trabalhos Da gente Foi isso A gente Dizer para o produtor Olha Aqui tu tem 80% Tem 90% De germinação 80% De vigor E colhe Isso Isso antes Então Esse produtor Então vamos lá O produtor De sementes Muitas vezes Ele é um multiplicador Para algumas empresas E muitas vezes Ele é um cooperado Então ele tem Várias formas De ganhar isso A própria empresa De sementes Então tem Empresas de sementes Que tem Tudo isso Na mesma mão E ela Ganha Facilmente Agrega valor Vamos dizer assim Do produto Com Essa segregação Do material Então isso é Também Bastante Interessante O que mais Que a gente Pode dizer Bom Quem quiser Ver Com profundidade Esses trabalhos Depois a gente Pode passar Para o Rodrigo Para o Victor Para a Bercel Agroconsultoria Os trabalhos Da gente Para ver Com detalhes Porque também Cada espécie É uma espécie Trigo de um jeito Arroz de outro Soja de outro Então Muda Muda um pouquinho E a gente Tem que ter Dentro do Porque A agricultura De precisão É um trabalho Bem multidisciplinar Então a gente Tem que ter gente Que entende De solo De solo De estrutura física Conservação de solo Gente que Entende bem De nutrição De plantas Tem que ter Um patologista Então um entomologista Tem que ter O cara Aquele que conhece De máquinas Com profundidade Porque daqui a pouco A antena De GPS Parou Então tem que Tem que ter Um conhecimento Disso Mas aí O Rodrigo Luiz Douglas Perguntou de novo O mapa A gente pode inserir O mapa Na colhedora E colher exatamente Os pontos Dos quais A gente Amostrou E disse Que a qualidade Fisiológica É superior Há essa Possibilidade Também É uma questão De ver Que colhedora Tu tá trabalhando Ou trabalhar Com algum Equipamento Suplementar Do teu lado Ali indicando Onde tu tem Que colher Ou não Tá Mas é Professora Uma pergunta Aqui também Quais que são Os métodos Que vocês Utilizam Na parte Da colheita É tudo manual Pra fazer Por exemplo Tem esses projetos Em propriedades Grandes Ou é mais Em área Experimental Mesmo Não Vamos lá Então A gente Teve Não Geralmente A gente Faz isso Em produtor Tá Em produtor Produtor De sementes Mesmo Os projetos São em parceria A gente Não pode Pegar mil hectares Porque a gente Não tem como Abarcar mil hectares Mas a gente Trabalha com No mínimo Quarenta hectares Né Pra ter um mínimo De quarenta pontos Né Então na verdade Na Jotabaço Né A gente Trabalhou Era um pouco Maior Né Aqui a gente Trabalhou Com Com produtores De soja No noroeste Do estado E também Aqui no sul Do estado Então a gente Trabalha Com Com o produtor Com uma situação Real Tá A questão Toda é que A colheita Aí sim Né Como é algo Científico A colheita É manual Então esses Trabalhos de agricultura De precisão Eles são caríssimos Pra gente Dentro Da 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 academia Né Então muitas vezes A gente é até podado Pra não fazer esses trabalhos São trabalhos De custos De quinze mil Vinte mil Trinta mil reais Né Então se a gente Não tiver uma parceria Pra bancar Né É bem É bem difícil Pra gente Porque você imagina Né Então quarenta Amostras De solo Tá Veja o valor De amostra De solo Aí vão fazer Quarenta amostras De resistência Penetração Ou Enfim Algum Nível De profundidade De solo Aí nós vamos Tirar Quarenta amostras De índice De vegetação Aí Quarenta amostras De germinação E vigor E vigor Cada amostra Custando R$100 De cinquenta R$50 Né Então Se você for começar A somar Esses valores Claro Vira trabalhos Gigantescos Né E isso tem que ser Dois anos Então Tem um custo Bem Bem elevado Mas Claro A gente Muitas vezes Se utiliza Dos mapas De colheita Da própria Propriedade Depois que colheu Até pra gente Ver correlações E tal Mas a gente Faz rendimento Agronômico Dá oi, Ricardo Temos um coleguinha Aqui Junto Home office Home office A gente Então A gente faz rendimento Toda série de rendimento Né Então Vamos falar de soja Né Quantas sementes Por vagem Quantas vagens Por planta Quantos perfilhos Né Altura De planta Né Então Dá É realmente Um Um Trabalhinho Grande Assim Mas aí Depois que a gente Tem Noção Né De como Como aquela Propriedade Trabalha Né Então Vamos fazer A gente faz Um grid justo Que nem esse Né Em 40 hectares Né E aí Então a gente Vê ali Que Né Pensando na mesma Característica da região Só se tiver um solo Mais dobrado Muito diferente Ali Ah Então olha aqui Ó O teu alcance Da tua germinação De 200 Metros O teu alcance De germinação É 700 metros Aí a gente vai aumentando Esse grid Né Para Para como Essa propriedade Se comporta Né Então isso é uma É uma questão De Da gente Entender aquela Propriedade Primeiro Para depois Então A gente A gente trabalha Dessa maneira Tá Rodrigo Né Então Claro que Quem está Na consultoria Tem que Tem que lidar Com a relação Custo-benefício Mas a gente Mas a gente Como cientista Faz a maior Faz a maior parte Das coisas Manuais Né Para ter os resultados Então a gente tem Muita gente Atrás de cada trabalho Bacana Só para Para a gente Contextualizar Isso aí Como que está A parte Da universidade Em relação A agricultura De precisão A essa Era digital Como que está Difundindo isso Aí dentro Das universidades Bom A gente está Vendo Cada vez mais Né Tem essa Questão De ter Agricultura A gente tem Então na Na engenharia Agrícola É É obrigatório Agricultura De precisão E na agronomia Ela é um Optativo Uma eletiva Eu não sei Como é que vocês Chamam aí Tá E a gente Está vendo Cada vez mais Também Demandas Por exemplo Por eletrônica Embarcada Por geoprocessamento Né Durante muito tempo A gente foi Muito tradicional Em altimetria E planimetria E a gente Via na agrícola Que censuramento Remoto Também Agronomia Fica só Na altimetria E planimetria Mas a gente Tem que entender Mais Já o processamento Mesmo Né Então Tem mudado Um pouco Isso O problema É que Se a gente For colocar Todas as disciplinas Tem alunos Que não vão Seguir essa área Né A área Vamos dizer assim De Como é que É empregabilidade Né A gente vê Muita empregabilidade Em pós-venda Né De maquinário Agrícola De Por exemplo De irrigação Pivô Tem muito Pivô em taxa variável Também Né E a gente A gente vê Alguns assim Iniciando em consultorias Né Mas Não é como A demanda Que tem Dentro Da agricultura Né A agricultura Precisa muito mais De consultores Né A questão toda É que o produtor Muitas vezes Ele Na hora de cortar custo Ele vai cortar custo Justamente No consultor Né E que muitas vezes É o É o equívoco Né Ele deveria Pensar nisso Então Cada vez mais Isso está sendo ajustado Aos currículos Tá Na pós-graduação Aqui Nossa Não tem nada voltado A agricultura De precisão Nem mesmo Na Na agronomia Propriamente dito Mas No Rio Grande do Sul Né Há pós-graduações Muito fortes Nessa área Como Por exemplo O mestrado profissional Em agricultura De precisão Da UFSM Né É muito Famoso Esse mestrado Estou falando Da concorrência Mas eles são Um pessoal muito bacana Muito produtivo E com Assim Eles estão trabalhando Em agricultura De precisão Desde o final Dos anos 90 Né Eles têm Muita cancha E é um Lugar muito legal De pós-graduação Em agricultura De precisão No Rio Grande do Sul Eu desconheço Assim A gente sabe Iniciativas Assim Em outros lugares Do país Mas que eu sei Mais com Com profundidade Seria isso Aqui no Rio Grande do Sul Mesmo Que bacana Vocês estão mais Um pouco mais Adiantado Que nós Aqui Eu não acho Que é isso Não Eu acho Que é Uma questão De currículo Né Então Pensa o seguinte Né Então o engenheiro agrônomo Ele é Visto como Doutor Das plantas Então patologia Entomologia Né Fitotecnia Tem que ser Muito forte Tem que ser Muito forte Né E aí Acaba Que essas Tecnologias Ficam Para depois Numa especialização Né A área Do engenheiro agrícola Eu acho Que tem que ver Mais mesmo Porque Querendo ou não Não tem Patologia Não tem Entomologia O engenheiro agrícola Não tem esse perfil E aí ele vê Um pouco Mais Uma turma Multidisciplinar Não há mais A possibilidade Da gente Achar que Como agrônomo Ou como engenheiro agrícola Né Ou como Zotequinista A gente vai Trabalhar sozinho Né Não Não há como Né Cada um Tem o seu Melhor Gosta mais De uma área Foi melhor Numa determinada Disciplina Na faculdade Né Então a gente Tem que dar O seu melhor Ali Né Então Até mesmo Por exemplo Tem Tecnólogos Em geoprocessamento Né Tem também Especializações Em geoprocessamento Né Que não é Tão voltado Para a agricultura Como a agricultura De precisão Mas é tão importante Quanto muitas vezes Né Para a gente entender Como é que é Essa tecnologia Como é que esses dados São Trabalhados Sim Não é muito Muito bacana É uma área que está Realmente está Está vindo com Mais força agora Né O pessoal Estão se adaptando Um pouco Nessa parte De tecnologia E está Graças a Deus Está vindo com Bastante Intensidade Tomara que Em breve As faculdades Dê uma Reajustada Principalmente Mais da nossa Região Aqui Porque vem Muita gente Do sul De outras Regiões Para atuar Para atuar Aqui No Mato Grosso Aqui Vem muita gente De fora Então assim A gente aqui Ainda falta Um pouco disso Ainda Mas Com o tempo Vai se ajustando Não Mas eu acho Que a área Toda Não pensa Que é no Mato Grosso Não Porque é uma Baita região Onde vocês estão A questão Toda É que Essa Essa demanda Ela veio Muito da indústria De máquinas Primeiro A indústria De máquinas Nos colocou Jogou Isso E a gente Teve que Correr atrás O que era Muito diferente Então por exemplo Em qualquer Técnica nova De fitotecnia Patologia Ou entomologia Né Geralmente Está Emparelhado E Claro A própria indústria De máquinas Teve que se reinventar A gente vê Como os tratores Como os veículos Têm modificado E vão modificar Muito mais Até porque A gente tem Pouca gente No campo E cada vez mais A gente vai ter que Automatizar Não sei se é o termo Correto Certas funções No campo Então a indústria De máquinas Está enxergando Isso Já enxergou De certa Maneira A gente Sabe Que por exemplo Pós-venda Atendimento Desculpa Aí a turma Das máquinas É péssimo Entendeu É horroroso Então Na verdade Agricultura De precisão A conectividade Então essa agricultura 4.0 Essa agricultura Maior A conectividade Está fazendo Então com que a gente Tenha o trabalho Mais facilitado Qualquer carro Hoje em dia Até mesmo Um trator Tu bota um computador No computador Vai fazer um diagnóstico Já vem já de fábrica E a gente Não Então As 400 horas De um óleo E tal Isso tem que ser facilitado Para o produtor E eu acho que a indústria De máquinas Conseguiu enxergar isso E está encontrando soluções A questão toda É como que nós vamos Toda a cadeia Vai se adaptar Com isso Inclusive Semana que vem A gente vai ter Uma live Com o Luciano Da SLC Ele é responsável Pela parte De mecanização Lá Luciano Se formou comigo Sabe muito De gestão De manutenção É um cara Que manja muito De gestão De manutenção A gente vai ter Uma live Com ele Semana que vem Também Para tratar Sobre toda essa parte De máquinas Nas fazendas Tecnologia Vamos fazer uma Com ele também Semana que vem Vamos falar Com a pessoa certa Escolheram bem Esse é medo Da Carla Correia Não? Doutora Carla Correia Tem um dedinho Nisso aí Brincadeira Rodrigo Mas é porque Me desculpa Falar em ti Minha Carlinha Estou comigo No mestrado O esposo dela Ela também Estudou comigo Durante a graduação E o Luciano Bizi Também estava Na graduação Conosco Então nós temos Muita ligação Mas com certeza Você está Se apoia O Luciano É um cara Bárbaro Vai ser um ótimo Fato Nossa Que bom Só saiu Gente boa Dessa turma Olha a professora Mandando uma cara Sofremos muito Sofremos muito Mas passamos Graças a Deus Mas professora É isso então A gente agradece A participação A disponibilidade Pelo tempo Para a gente Estar conversando Foi muito bom Foi bastante enriquecedor O pessoal assistiu Também Gostou Então Nosso agradecimento Da VSL Pela disponibilidade Na senhora Eu que agradeço Agradeço o convite De lembrar da gente Então quem quiser Mais informações Dos trabalhos da gente Segue a gente Também no Instagram Lab Agrotec Lab Underline Agrotec E a gente vai passar Para o Rodrigo Para o Vitor Os trabalhos Da nossa área E aí Qualquer coisa Conversem com eles E contratem eles Aí no Mato Grosso Isso aí Mas é isso então Professora Obrigado Tchau para vocês Boa tarde Bom pessoal Era isso Agora a gente vai estar Tendo outra live Terça-feira Terça-feira A gente vai estar Tendo outra live Sete horas da noite Aqui no Mato Grosso Com o Luciano Luciano Bizzi Da SLC Vamos estar Tratando sobre Toda a parte de frota De maquinário De tecnologia Nessa área De agricultura De precisão E também Estamos trazendo Um curso novo Está saindo do forno Agora Sobre geoprocessamento Aplicado na agricultura De precisão Esse curso Ele é todo voltado Para a parte prática Todo o conteúdo Abordado no curso É testado E é colocado E é colocado Em prática Então A gente está Formulando um curso Bem completo De geoprocessamento Desde Aquisição de Mário de satélite Geração de mapa NDPI A gente está Preparando um curso Bem bacana Para estar sendo divulgado Qualquer dúvida Pode entrar em contato Com a gente No Instagram Perguntar Pode entrar em contato Pelo WhatsApp E-mail A gente vai estar Sempre à disposição Muito obrigado A todos que participaram Da live Pessoal Tudo de bom Obrigado 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 Obrigado